Olá, tudo bem com você? Ontem eu estava dando uma palestra para uma equipe de vendas e eu falei para esse pessoal uma coisa que eles gostaram muito da ideia. Hoje em dia, o produto mais importante de ser vendido, por incrível que pareça, é segurança. Isso mesmo. Sabe, tempos atrás, o comprador, seja ele de pessoa física ou um comprador de pessoa jurídica, ele tinha muito mais desejo de ganhar do que medo de perder. Isso mesmo. A coisa mais importante para ele era ter comprado mais barato, era ter arrancado um desconto, conseguido um prazo maior. Hoje eu afirmo para você, porque treino também compradores. Hoje em dia, o maior medo que qualquer comprador tem é de fazer um mau negócio. É de comprar a coisa errada, é de se arrepender ali adiante. E isso faz com que você descubra que você tem uma arma poderosa. Venda segurança. Venda confiança. Diga quem compra com você o que o pessoal chama hoje de prova social. Seja uma verdadeira autoridade naquilo que você vende, de modo que as pessoas pensem, puxa vida, eu estou nas mãos de um verdadeiro especialista. Porque muitas vezes as pessoas pensam que quem vai ganhar o mercado é quem tem o menor preço. E eu estou absolutamente convicto que isso é um mito. Sim, algumas pessoas querem o menor preço, mas elas não são a grande maioria. A grande maioria das pessoas está buscando o melhor preço, a melhor relação custo-benefício. Então, não se esqueça mais disso que eu vou falar agora. Você pode vender roupa, você pode vender seguro, você pode vender imóveis, você pode vender remédios, não importa. Quando você estiver diante de um comprador, mostre que você é uma autoridade naquilo que você faz. E que por isso, você pode tranquilizar ele de que ele está fazendo a melhor escolha. Eu sou o palestrante Eduardo Teva. Espero que você goste das minhas mensagens. Aliás, se gostou, posso pedir uma coisa para você? Deixa um likezinho aqui, curte, comenta, porque isso é um retorno muito legal para a gente que todos os dias separa preciosos minutos para ajudar você, que me acompanha com muito carinho, para que você tenha cada vez mais sucesso na sua jornada. Grande abraço!